E o calor, a seca e a ação do homem provocaram mais de 60 mil focos de incêndio neste ano apenas no Cerrado. Os números são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E é o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é de Elisângela Tibério, Gilberto Barral e Maíra Zenun. O Cerrado evoluiu, se desenvolveu no fogo, mas dentro da sua ciclagem natural. Como o Cerrado é um bioma muito resistente ao fogo, as pessoas têm uma ideia errada de que o Cerrado foi feito para ser queimado. A tendência é que essas queimadas anuais, que na maioria das vezes é provocada pela ação humana, prejudiquem a recuperação do bioma. As pessoas acham que mata, que a importância mesmo para a natureza é só a floresta amazônica. E não tem essa visão, a mesma visão para o Cerrado. A natureza tem dado sinais de esgotamento. A gente está vendo aqui uma casca bem espessa, bem grossa. Essa casca protege o externo da planta contra a queimada. Então muitas vezes a gente vê a vegetação do Cerrado após o incêndio. Aparentemente ela está destruída, mas as árvores estão vivas. Aí basta que tenha uma chuva, um clima mais favorável para que tudo floresce. E aí E aí E aí E aí E aí